O Dia das Crianças foi instituído através de um decreto em 1924, e era chamado de Pesta da Criança. Pesta que durou uma semana inteira na APAI de Porto Velho. Esse Dia das Crianças foi bem diferente esse ano aqui em Porto Velho. Pela primeira vez, um anjo em cana. O objetivo não era a competição, mas era trazer um treinamento, um movimento de valores. Mas superação, respeito, amizade e principalmente a diversão, a integração desses alunos nessa semana tão especial. Foi divertido tanto para os alunos quanto para os professores. Todo mundo entrou na brincadeira. Nosso objetivo e nossa meta foi alcançada, que era esse o objetivo geral do projeto. Era fazer isso mesmo, era integrar, era fazer com que eles também aprendessem brincando. E com isso acontecesse a inclusão dentro das suas especificidades, respeitando todos eles nos seus limites. Foi tudo muito lindo, muito organizado. A família tem que estar junto, tem que caminhar de mãos dadas. E a gente está conseguindo, graças a Deus, nos nossos eventos, nos nossos projetos, a participação da família tem sido realmente maravilhosa. Hoje foi muito lindo, eles participaram, foi diferente. A gente tem uma gicana a semana todinha. E o ano que vem, que Deus quiser, vai ser a segunda gicana. As APAES de Rondônia promovem inclusão social e defesa de direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla em todo o Estado. Acolhendo gratuitamente centenas de famílias em todas as suas unidades. E você é parte deste projeto ao comprar o Rondoncap. Rondoncap, há mais de 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas.